Ela funciona como um simples passe de mágica. Basta alguns minutos em frente ao espelho, com um pouco de bom senso e gosto, para que a mulher se transforme. E esse mercado da beleza tem contribuído para que a mulher exigente consiga cada vez mais produtos de qualidade, que reforcem sua beleza e cause aquela boa impressão. O mercado tem muitos produtos, muita demanda, então é muita opção. Então elas chegam aqui, produtos que usava já não quer mais, quer sempre inovar, sempre lançamento. E o mercado tem produtos para todos nós, né? Hoje em pleno século da imagem, a nossa aparência conta muitos e muitos pontos. Já foi comprovado que a imagem visual que transmitimos nos primeiros 30 segundos é suficiente para aquela pessoa que está nos vendo pela primeira vez tire suas impressões. E mais do que isso, suas conclusões. E prova disso está no universo masculino. A pessoa chegou maquiada em qualquer lugar, vou ter certeza que vai ser comentada. Os homens gostam, né? Perfume, maquiagem. Fica mais bonito, né? Dá um aspecto mais bonito, né? Uma realçada na beleza dela. E esse fantástico mundo da transformação tem ganhado cada vez mais espaço no universo feminino. Não é difícil sair às ruas da cidade e encontrar mulheres bem produzidas. O que faz bem a elas e aos olhos de quem as vê. Eu só saio um pouco produzida, né? Todos os dias passo meu batom, passo meu blush. Hoje, por coincidência, eu não saio produzida, só passei batom. Mas eu acho que a gente tem que sair sempre produzida. A gente que trabalha no comércio tem que sair bem maquiada mesmo. Nossa, com certeza. Apesar que hoje eu não tive tempo de me maquiar. Mas é muito importante sim, faz bem para o autoestima da mulher. E a Ana Paula é exemplo disso. Ela trabalha há cinco anos como vendedora nesta loja de cosméticos. E em meio a tantos produtos e um enorme prazer pela maquiagem, o resultado não poderia ser outro. Produção de alto nível e bom gosto. E ela garante que manter esse visual produzido no local de trabalho é uma forma de atrair a clientela. Tudo que você usa, você vende. É um batom, as pessoas ficam doidas. Você olha um blush, a sua pele está bonita, vai vender. A verdade é que uma maquiagem bem feita pode revelar muito mais que um rosto bonito. Vaidosa ou não, o que não dá para negar é que seja um simples batom, uma sombra ou até mesmo um brilho labial, eles dão um toque especial à beleza feminina. Seja qual for o ambiente em que ela se encontra. E quando o diavão vem, eu tenho que ir. Mas hoje eu vou te manter tão perto. Porque em o diavão, nós vamos estarmos em nosso lugar. E quando o diavão vem, eu tenho que ir. Mas hoje eu vou te manter tão perto. Porque em o diavão, nós vamos estarmos em nosso lugar. E quando o diavão vem, eu tenho que ir.